Hoje eu quero falar com você que tá querendo ter aí uma renda extra e não sabe por onde começar. Eu não tô falando que você vai ter que largar o seu trabalho não, tô falando uma renda extra de até 3 mil reais e assim você avalia se isso é interessante ou não. Se você tem interesse disso, segura aqui até o final que você não vai se arrepender. Olha só, nós estamos falando aqui da impressão 3D, mas calma lá, impressão 3D não é cara e nem é uma coisa muito difícil de se trabalhar. Eu tô falando de você fazer até 3 mil reais com uma maquininha dessa daqui e essa maquininha ela custa em média aí 1.500 reais. Olha só, aqui nós temos dois modelinhos de máquina de entrada pra você poder estar trabalhando. Uma delas é de resina e a outra é de filamento. Qual a diferença mais ou menos entre uma e a outra? A de filamento usa esse produtinho aqui como matéria-prima. É como se fosse um fiozinho fino que você vai depositando material como se fosse uma cola quente automática. Isso vai fazendo com que a sua peça vá saindo camada sobre camada. Isso gera algumas características aonde você pode fazer alguns tipos de peça. Todas essas peças que vocês estão vendo aqui, elas foram feitas através desse processo. E você tem uma inúmeras possibilidades. Olha só essa pecinha aqui que nós acabamos fazendo. Ela é todinha articulada. Olha que bacana. Ela pode servir... Esse aqui foi feito pra fazer conjunto com uma luminária. Uma luminária meio diferente. E ficou um espetáculo. Então aqui houve um tratamento, um pós-tratamento depois, que é a parte da pintura, que não é nada muito complicado de se fazer. É extremamente gostoso, extremamente prazeroso você ter aí essa renda extra como se fosse um hobby. A grande maioria das pessoas começam com essa renda extra sem um objetivo de ganhar dinheiro pra falar a verdade. Ele vai como se fosse um hobby. E quando vê, já tá pegando encomenda, já tá fazendo serviço pra fora e por aí segue. Bom, nesse caso, olha só uma. Essa é mais complicada, mas olha essa pecinha aqui. Esse daqui nós estamos fazendo pro Halloween. Ela vai ser um morceguinho. No caso aqui, ela foi feita branca. Vai fazer a pintura dela de preto. Mas se você quiser, você já pode usar o próprio filamento já da cor que você gostaria. E aí ela já tá pronta para o uso. Esse daqui, por exemplo, é um outro exemplo muito bacana. É um porquinho de colocar dinheiro. É uma forma muito legal de se trabalhar. A gente até já tem uma graninha ali dentro. Eu fiz aqui pro nosso escritório pra gente poder guardando uma determinada quantia aqui pra dar sorte, vamos dizer assim. Então, olha lá. Esse aqui também é uma outra opção muito legal. E todas essas opções, pessoal, a gente acabou utilizando essa máquina. Bem, pessoal. A outra máquina que nós podemos utilizar é a máquina de resina. Essa máquina de resina é mais utilizada para peças menores, onde você tem aí uma riqueza de detalhe muito grande. Aí ela trabalha com uma resina líquida que vai curando essa resina camada por camada. Vai utilizando uma luz ultravioleta. É um processo extremamente interessante e extremamente vantajoso também. Muito bacana. É um outro processo. Eu não utilizo ele aqui no escritório, mas ele é um processo que também não é caro, porém ele tem características diferentes. Vamos ver outras oportunidades que a gente tem nessa área. Aí vem a pergunta. Pô, Daniel, mas o que eu posso fazer? Se a gente for avaliar, pessoal, nós podemos fazer de tudo. Por exemplo, como eu acabei de mostrar pra vocês, essas peças de artesanato. As peças de artesanato, por exemplo, a pessoa gosta de trabalhar com biscuit, mas às vezes não tem aquela habilidade necessária pra fazer toda aquela modelagem. Mas gosta da parte de pintura, da parte de acabamento. Poxa, ao invés da pessoa pegar e fazer a modelagem na mão, pode poder, pode muito bem utilizar uma impressora, imprimir as partes todinha da sua pecinha e depois apenas fazer a parte de acabamento por cima, sem problema nenhum. Outro item que é fantástico são utensílios residenciais. Vocês vão ver que existem várias peças que são utilizadas pra decoração da sua cozinha, decoração do banheiro, decoração pra poder pendurar uma toalha. E, gente, é uma infinidade. É uma infinidade de opções. Aí você fala assim, ah, Daniel, mas eu não sei modelar. Ah, eu tenho a versão ao computador. Gente, a grande maioria dessas peças já estão disponíveis em sites, na internet, só pra você olhar, ver qual que te atende, fazer o download, imprimir e colocar na sua casa. Sem problema nenhum. Muito bacana. Muito fácil de fazer. Não é difícil. Muitas das peças já vêm, inclusive, montada. Você imprime, que é uma característica da impressão 3D, que é muito louca. Você imprime ela já montada, então acaba resolvendo aí problema de montagem. Às vezes a pessoa não tem tempo e por aí segue. Isso não tem problema nenhum. Aqui, no nosso escritório, o que eu faço? A grande maioria dessas peças aqui foram feitas comigo dormindo. No período da noite. Porque eu trabalho. Eu trabalho aí na faixa de 10 horas por dia. e não tenho tempo, muitas vezes, pra estar manuseando uma máquina, olhando ela funcionar ou fazendo alguma coisa do tipo. Então o que eu faço? Quando eu chego do trabalho, eu coloco as minhas máquinas pra funcionar e elas funcionam na madrugada inteira. De manhã cedo, a grande maioria das peças já estão prontas. E aí você acaba fazendo a parte de acabamento, caso haja necessidade, ou a parte de entrega, leva para o correio e por aí segue se for a parte de envios de encomenda. Então é uma ótima de uma opção aí de renda extra, não tenho a menor dúvida. E por que eu falo pra vocês que é uma renda extra de 3 mil reais por mês? Porque se vocês trabalharem com apenas a máquina funcionando a metade do período, que seria aí próximo das 8 horas da manhã, das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã, ou das 10 horas da noite até as 10 horas da manhã, 12 horinhas de trabalho. Com o valor correto, você consegue chegar nesse valor de 3 mil reais com total tranquilidade. Então vai por mim que isso fica muito interessante. Segura mais um pouquinho aí que eu vou mostrar como isso é possível. Outra coisa que a galera tem visto, eu tenho visto que tem dado muito certo, é com o mascote pra empresa. O que acontece? O mascote pra empresa já é um pouquinho mais complicado, aonde o valor agregado começa a subir um pouquinho mais. Porém, você tem que trabalhar com a parte de modelagem. O que seria isso? Por exemplo, esse logo que nós temos aqui. Foi necessário fazer uma modelagem dele. É uma modelagem simples, não é uma modelagem complexa. Você pega, por exemplo, uma imagem do logo da pessoa e simplesmente dá ali uma profundidade, 2, 3 cliques, você já pode ter, dependendo da situação, o logo da pessoa pronto. E isso dá aí um charme muito bacana. É uma possibilidade de um brinde, é uma possibilidade de colocar aquele logo em cima ali do caixa, pra você ter ali uma personalização muito legal. E olha, gente, se vocês derem uma olhadinha em qualquer ambiente comercial, a pessoa vai ter interesse em ter o logo dela iluminado, o logo ali, a amostra, porque toda empresa curte muito ter o seu logo e acha isso extremamente interessante. Onde mais a gente pode estar trabalhando? Nós podemos estar trabalhando pra peças automotivas, peças da náutica que tem um valor agregado fantástico. A pessoa que tem um barco, um iate, rapaz, você quer botar alguma coisa personalizada no iate, o cara vai pagar o preço que você colocar, porque ele tem interesse nisso. O cara já tem um iate. Ele não tá muito preocupado na decoração, quanto ele vai pagar na decoração. Ele quer o iate dele bem decorado. Uma outra área que é fantástica de trabalho da impressão 3D, pra você que já é engenheiro, já conhece um software de modelagem, ou já tem ideia, ou tem vontade de entrar pra essa área, o ramo industrial. O ramo industrial, ele paga muito bem. É lógico que você vai... é um passo a passo. Você vai acabar chegando num determinado momento que o seu hobby começa a se tornar algo mais profissional, e aí você vê a necessidade de abrir uma MEI, por exemplo, que a gente já tem aqui no canal como que faz pra abrir uma MEI. Eu vou deixar um card aqui pra vocês, pra vocês assistirem, e conferir como faz todo o passo, o processinho legalzinho pra você abrir uma MEI correta para a parte de impressão 3D. Um outro ramo muito louco também é essa parte de corpo humano. Por exemplo, vamos dizer que você vai para uma faculdade aí de medicina, e eles estão querendo fazer um estudo, por exemplo, do corpo humano, da parte dos ossos, da parte de músculo, órgãos humanos, e por aí segue. E aí você tem esses modelos já na internet, prontos, já modelado. É só você pegar esse modelo, imprimir em 3D, dependendo da situação, fazer uma pintura dele, e aí fazer a entrega disso pra uma faculdade, ou para um consultório médico, onde o cara é especialista em joelho, o cara é especialista em olhos, o cara é especialista, e você vai fazendo cada uma dessas peças. Esse é um material muito caro, é um produto muito caro, que tem a venda por aí, e na impressão 3D isso é totalmente possível, e o custo dele não fica alto, porém o valor agregado é bem interessante. Você pode cobrar a metade do preço que é feito por aí de forma industrial, e ainda assim ganhar uma grana absurda com isso. Na parte de roupas e acessórios personalizados também é uma febre. A criançada, o jovem, eles adoram colocar um broche diferente, colocar algumas coisas, tipo umas pulseirinhas, brinco e por aí segue, algo que seja personalizado. E fazer isso com essa demanda que o mercado está necessitando, você não dá conta de, assim, às vezes até dos pedidos dos amigos. Só na sua rede social você já vê que você já começa a não dar conta de tanta encomenda. Aí você vira e fala, Daniel, mas aonde você se encaixa? Eu, pessoal, gosto muito de resolver problemas. Às vezes a pessoa vem com um determinado problema pra mim, e eu já falo, meu, eu resolvo pra você. E aí eu dou uma solução pra essa pessoa. Então eu já trabalho de uma forma um pouco mais avançada, onde eu crio uma situação, um modelo pra essa pessoa, uma situação interessante pra ela. E aí ela vê aquela possibilidade e fala, não, eu quero isso. Aí eu pego, dou um valor daquilo e imprimo pra pessoa e entrego aquele produto pronto. Isso tem um valor muito bacana também. Aí você fala assim, ah, mas Daniel, mas como é que faz isso daí? Gasta muito o seu tempo? Galera, depois que vocês se profissionalizam pra parte de modelagem, vocês vão ver que a modelagem, às vezes, você leva uma, duas horinhas, você resolve o problema. E aí depois, deixa a máquina funcionando 10, 15, 20, 30 horas, pra depois apenas construir aquele problema que você resolveu. E aí é onde fica o segredo. Por quê? Muitas vezes essas duas, três horinhas de modelagem, ela ficou diluída em um lucro absurdo da peça que você acabou fabricando. E pra pessoa que tá pagando aquilo, não é qualquer um que consegue resolver. Ela precisa de você, porque você vai ser a pessoa que vai conseguir resolver aquele problema pra ela. Então cria um vínculo com você. Então, geralmente, os meus clientes são clientes que eles acabam sempre trazendo situações diferentes. E isso é muito interessante. Olha só, você pode virar e falar assim, ah, Daniel, eu não tô entendendo muito bem ainda o que você tá falando, o que você faz. Dá pra você mostrar alguma coisa? Olha só essas situações. Aqui foi o meu primeiro projeto. Foi o projeto de um busto, que foi o primeiro projeto que deu certo. Porque o processo, existe um aprendizado. Isso não tem como você fugir. E até você aprender, você vai perder algumas peças, você vai perder material. A não ser que você faça um treinamento e conheça um método que te ajude e te auxilie a você caminhar de forma mais rápida. Eu vou deixar um link aqui embaixo de como você pode conhecer um pouco mais dessas características e desses métodos pra quem tiver aí interessado no processo. Esse caso, então, foi um busto. Esse busto, ele foi fabricado através de um processo de fundição, de bronze. Então foi para uma indústria de fundição. E esse busto, ele foi de tamanho real, impresso em tamanho real e serviu de molde. Nessa parte aqui de trás, você pode ver que tem a parte amarela, que fui eu que fiz, que é o modelo impresso em 3D. E aqui na parte que nós temos de fundido já, o meu molde tá lá atrás pintado em cinza. Já foi dado um primer pra depois poder fazer a parte de desconectar e por aí segue. Então já formou o molde e depois a peça em bronze. Foi assim uma experiência fantástica, muito legal e o valor disso foi muito atrativo também. Quando eu comecei com essa parte de impressão 3D, aí eu olhei e falei, eu quero fazer algumas coisinhas aqui pra colocar de decoração aqui em casa e tal, não sei o que. Foi aí onde a minha esposa olhou bem. Eu falei, não mãe, eu vou pintar, só que a minha esposa ela é artista. Ela já trabalha com essa parte de artes. Inclusive ela já tem um segmento voltado pra arte que ela olhou e falou, rapaz, eu gostei desse negócio. E aí foi que a gente pegou uma primeira pecinha, eu peguei pra fazer esse capacetinho onde eu mesmo ia pintar, envelhecer e tudo mais. Eu não tenho muitas manhas de pintura. Ela olhou bem e falou, dá aqui esse capacetinho aí que eu vou pintar pra você. E aí ela pintou e ficou um negócio assim muito bacana. E ela também adorou a técnica de pintura em algo em 3D. Porque no caso dela ela só pintava em 2D, em coisas relacionadas a artesanato em 2D. E nunca tinha pintado nada em 3D. E ela ficou fascinada com essa opção. Conforme eu fui desenvolvendo esse meu perfil, colocando pras pessoas que eu estava fazendo esse tipo de atividade, começaram a surgir outras oportunidades. Por exemplo, esse caso agora aqui foi de uma pecinha de uma moto, onde o cara estava andando na estrada com uma moto da BMW. Eu não tenho certeza bem qual moto que era. E a vibração caiu, um anel elástico que segurava essa pecinha. Essa pecinha ela foi se soltando e caiu. E não encontra essa peça pra comprar em lugar nenhum. A moto me parece que era importada, não tinha. Ele ficou sabendo que eu trabalhei com impressão 3D. Veio até mim e perguntou, Daniel, dá pra fazer uma peça dessa com impressão 3D? Eu falei, dá, olha, daqui, peguei. Fiz toda a pecinha pra ele. Entreguei e olha só, você não consegue. Aí eu fiz até o conjunto das duas partes. Porque depois que você gasta o seu tempo modelando, a impressão em si não é a parte mais demorada, vamos dizer assim. Essa peça era pequena. E o valor dela foi um valor muito interessante. E aí eu fiz duas pra justamente a peça poder ficar igual, né? Só que no final das contas ela ficou muito parecida com a original. Então acabou que ele guardou a original pra se, no caso, ele vier a perder de novo, ele já tem mais uma peça de reposição. Foi muito legal essa atividade também que a gente acabou resolvendo. Esse projeto foi muito legal. Aqui no nosso ambiente tem muito pernilongo. E aí o que acontece? Eu vi num projetinho com uma lata e tal, que o cara fez um caça-pernilongo com essas características. Eu olhei e falei, pô, a impressão 3D pode resolver essa questão numa boa. E aí eu fiz esse projetinho, deixei esse projetinho mais voltado pra impressão 3D, coloquei o cooler, coloquei as lâmpadas de LED, botãozinho de liga e desliga. Ficou maravilhoso. Até tem um vídeo aqui no canal também, eu vou deixar na descrição de como foi que nós fizemos isso daí. Uma outra característica muito legal é que teve um equipamento aqui que quebrou a parte do manípulo dele. E aí nós modelamos o manípulo novo, fizemos o encaixe e olha, resolveu perfeitamente. Uma coisa, um artigo pra casa iria perder aquele componente em função do cabo. E acabamos fazendo com a impressão 3D e ficou espetacular. Aqui já é um mimozinho, né? Aquela arinha do café. Essa pecinha, pra vocês terem ideia, você consegue vender ela por 120 reais sem dificuldade nenhuma. E se você personalizar ela ainda, colocar a logo da empresa. Vamos dizer que você vai trabalhar, vai vender isso daí para uma cafeteria ou para uma padaria ou algo do tipo e você põe um logo da pessoa nessa xícara. Cara, fica espetacular e é muito, muito simples de colocar o logo numa peça dessa. Então galera, é uma opção muito legal, aonde você demora aí praticamente umas 10 horinhas para poder imprimir uma peça dessa. Ela não precisa, muitas vezes, se você utilizar as configurações corretas, ela quase não precisa de acabamento. É só você colar as partes e já fica muito bacana. E por aqui vocês podem ver que tem inúmeras opções que a gente pode estar trabalhando. Nós temos aqui peças mecânicas, partes bastante sofisticadas, aonde você tem um valor bastante interessante. Nós temos aqui peças para Halloween. Nós temos aqui peças que foram fabricadas para resolver uma situação problema de alguém. Essas aqui foram peças vendidas. Aqui são peças de Airsoft, eu não sei se vocês já ouviram falar. É aquelas, aquela brincadeira, não posso dizer que é brincadeira, é um esporte. É um esporte, aonde as pessoas utilizam aquelas armas muito realistas, só que elas são todas de plástico ou de metal. E às vezes tem algumas pecinhas que você precisa, você tem interesse em personalizar. Essa daqui foi uma das peças que o cliente pediu para a gente poder personalizar para ele, para resolver uma determinada característica. Nós temos aqui situações mais industriais, onde a gente fez uma caixinha para CLP, na parte educacional. Nós temos aqui peças para robótica, onde nós temos componentes que foram desenvolvidos justamente para poder fazer a pega de algumas características em parte robótica, de automação de empresa, muito interessante também. Nós temos aqui suportes para controle remoto, coisas simples para casa, que às vezes quebra aquele suportinho, não tem para comprar e você não vai perder o seu controle remoto por causa da falta de suporte. Então você pode muito bem fornecer suportes dos mais variados tipos e formatos justamente para as pessoas poderem resolver um problema de casa. Se você tem um problema, pessoal, e esse problema pode ser externado para outras pessoas também, basta você ter o problema. Se você tiver um problema dentro da sua casa e você propor uma solução para aquele problema, pronto, aquilo é um produto que você pode achar de ganhar dinheiro. Não tenho a menor dúvida. E depois aqui nós temos várias outras. Essa aqui ainda não está terminada, né? É uma peça bastante grande que a gente colocou aqui no nosso escritório. Eu gosto muito de peças decorativas, então a gente acaba utilizando bastante esse lado da decoração. Muito bacana também. Essa daqui foi justamente a peça que nós fizemos para um jet ski. Essa peça teve um valor muito bom porque o jet ski custava uma grana. O jet ski não é algo muito barato. E você não tem muitas peças de reposição. Dependendo da situação, as peças de reposição são muito caras ou não tem. Você não encontra a peça. E a impressão 3D, ela veio para arrebentar com essa situação. Porque você consegue modelar as suas peças e resolver essas questões com um custo muito, muito baixo. E aí você consegue vender essa peça com um valor bastante interessante. Esse aqui foi um projeto espetacular. Eu nem imaginava. Saiu na televisão de uma mulher que estava fazendo queijo e acabou fazendo um carimbo para o queijo sair com o carimbo da marca dela. Aí um cliente, ele viu essa reportagem, ficou sabendo que eu trabalhava com impressão 3D também. E acabou me procurando. Ele falou, pô, eu faço queijo artesanal e tal, não sei o que. E eu queria fazer esse carimbo. Você pode fazer para mim? Eu falei, faço, sem problema nenhum. Então, também foi uma peça muito interessante financeiramente, que valeu muito a pena. E o cliente também ficou muito satisfeito. Aqui você pode entrar para aqueles projetos de miniaturas. Você trabalhar com carros em miniaturas. Tem empresas que estão muito avançadas nesse tipo de miniaturas. Você pega o carro da pessoa, vê qual que é o modelo, abaixa na internet, aquele modelo exato, faz a impressão, dá o acabamento, faz acabamento com pintura automotiva. Fica a coisa mais linda. E você pinta detalhes muito bacanas também, aonde você pode dar aquele personalizado muito legal. E aí deixando aquele carrinho, vamos dizer assim, com as mesmas características do carro da pessoa. Isso é um ramo muito bacana e tem muito mercado. A pessoa que gosta, ela compra e ela paga o valor que for, se o seu projeto ficar bastante perfeito. E aí a gente vai pegar o gancho lá do comecinho do nosso vídeo, falando daquelas duas impressoras, a impressora de resina e a impressora de filamento. Dependendo da situação, dependendo do detalhe, vamos dizer, eu vou fazer o volantinho daquele carrinho que já é em miniatura. Aí aquele volante no processo de FDM já não fica tão bom. Aí você teria que avançar para o processo de resina, que ele tem uma característica de conseguir dar detalhes muito mais perfeitos e muito mais precisos. E aqui nós temos mais um pouquinho de opções que nós temos na parte mecânica. Nós temos aqui um compressor que acabou quebrando aquela ventoinha na parte traseira, aquela ventoinha não encontrava também, porque o compressor era antigo, não encontrava ela para vender, fizemos a modelagem dela, encaixamos, funcionou perfeitamente. E aqui é um outro ramo muito, muito legal, que é o ramo das luminárias, que é onde entrou a nossa caveirinha. Dá uma olhada nesse projeto dessa luminária. Meio assustadora, mas dependendo do ambiente que ela for colocado, cara, dá um charme no ambiente espetacular. E aí você vai deixando a sua imaginação voar. Todos esses itens você encontra na internet, você faz uma junção de vários itens, então a sua modelagem fica, pega esse, pega aquele, pega aquele outro, vai montando e aí cria um ambiente favorável, uma peça espetacular. É aí onde está um X da questão muito bacana. Se você não consegue modelar tudo, você vai usando partes de alguns projetos para poder montar o seu projeto no final. Essa daqui foi uma outra logo, que é essa daí eu já fiz de presente para um amigo que tem um restaurante, aonde eu fiz a logo para ele, eu gostei muito do resultado que deu e eu acabei fazendo uma para mim também, foi espetacular. E aí vem uma questão que o pessoal sempre me pergunta. Daniel, como é que eu faço para precificar as minhas peças? Isso é um ponto que todo mundo que começa na impressão 3D tem essa dúvida. Como é que eu vou colocar valor na minha peça, Daniel? Galera, aqui você tem que pensar o seguinte. Eu sempre quis ter uma renda extra. Então, eu sempre trabalhei num emprego e quis ter a minha renda extra. Isso daí vocês vão me ouvir falar o tempo todo, porque sempre foi o que aconteceu. E aí eu tive várias linhas de tentativa dessa renda extra. E todas as linhas que eu tinha, ela usava muito do meu tempo. Então, eu ficava o tempo todo trabalhando no período da manhã, ou no período da noite, ou no final de semana. E eu trabalhava muito para poder ter essa renda extra. Então, como eu tive essa linha de fazer luminárias, eu fazia essas rodas de carroça, montava, e criava, e montava, e criava, e vendia, e por aí segue. Só que isso me demandava muito tempo. O meu tempo. O tempo que eu podia estar com a minha família, o tempo que eu podia estar passeando, o tempo que eu podia estar fazendo um exercício físico. E aquilo ali me consumia bastante. E isso segurava, né? Porque dava uma renda extra, mas me segurava bastante. Quando eu entrei para a impressão 3D, eu vi que eu modelando ali uma, duas horinhas, eu já resolvi o problema, e a máquina funcionava por um bom tempo, sem a minha mão de obra. E isso foi fantástico. Porque eu pude olhar e falar assim, poxa, mas espera aí. Quanto custa essa máquina? Quanto eu gostaria de ganhar com ela funcionando? Qual é o valor da manutenção dessa máquina? Quanto tempo de tempo ela me dá a manutenção? É uma manutenção cara, não é? Aí eu fiz uma avaliação e cheguei em um determinado valor. Um valor de hora máquina. Um valor de hora máquina, mais o material que a gente acaba utilizando. Por quê? Porque tem material que tem um valor, tem material que tem outro valor, tem materiais que são mais caros, materiais que são mais baratos. Então você tem a hora da sua máquina, que é o quanto você gostaria de ganhar por hora dela funcionando, que varia aí de R$5 até R$30, dependendo da máquina que você tiver. É lógico que é dependendo também da qualidade da peça que você vai oferecer. Se você pega uma peça que está toda... toda molenha, assim, parece que ela foi derretida de forma incorreta, cheia de imperfeições, você não consegue cobrar um valor muito alto naquela peça. É a mesma coisa que a gente tem aí as boleiras, né? Uma faz um bolo todo caprichado com aquela pintura, aquele acabamento espetacular, outra pessoa faz um bolo de uma pequena sereia e parece uma bruxa. Então é diferente, completamente diferente. Então a qualidade das peças que você vai conseguir imprimir influencia muito no valor da peça que você vai vender. E aí é o que acontece. A partir do momento que você consegue fazer todos os ajustes necessários, acerto de velocidade, acerto de temperatura, acerto da posição da peça, você começa a tirar peças com muita qualidade. E aí é onde o seu valor começa a aumentar. O seu valor começa a aumentar e a sua mão de obra de pós-processamento começa a diminuir. Então se você faz uma peça que ela ficou muito ruim, você não perde aquela peça, mas você vai ter que dar acabamento nela. E aí é onde entra o problema, na minha opinião. Você gasta muito tempo dando acabamento. E aí, às vezes, isso daí não vale muito a pena. Na questão de renda extra. E mesmo na questão de trabalho mesmo. Se você está tendo que gastar, sei lá, duas horas para fabricar a peça e quatro, cinco horas para dar pós-processamento, alguma coisa está errada. Você não está no caminho certo. Garanto para você. E aí você precisa reestudar as suas habilidades, avaliar os seus parâmetros e conhecer um pouco mais do processo para você sofrer menos depois. A peça, quando ela sai da máquina, ela já sai quase pronta. Você dá um pequeno acabamento nela, passa um primer, passa uma lixa ou alguma coisa do tipo, vai para a pintura e deu. Se ela é uma peça mecânica, que já vai para o processo, já vai para a montagem, dependendo do processo que você utiliza, é tirar da máquina e colocar no local e acabou. Não tem mais muito o que fazer. Então, também é uma das coisas que eu gosto muito é peças mecânicas, porque não tem o pós-processamento muito grande, vamos dizer assim. Bom, como é que funciona isso daí? Primeira coisa, a nossa maquininha funcionando, então, ela tem um custo do filamento, que você vai ver quanto custa o quilo do filamento. O quilo do filamento varia em torno de R$100,00. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas é um quilo de filamento. Um quilo de filamento dá para fazer muitas peças, muitas mesmo, dependendo do tamanho, então, dá para você trabalhar bastante. E dependendo do método que você utiliza, você pode fazer as peças 100% ocas, ou utilizando uma estrutura muito mais esbelta, onde gasta menos material ainda e gasta muito menos tempo. E isso aí é de fundamental importância. A máquina também, você tem máquinas aí de R$1.500,00, mas você tem máquinas de R$60,00, R$70,00, R$80,00, R$100.000,00. Não é o nosso caso. As máquinas que eu utilizo são todas máquinas extremamente acessíveis. São máquinas realmente de R$1.500,00 até R$2.500,00. São os valores das máquinas que eu acabo utilizando para essa parte de renda extra. Não tenho hoje máquinas mais caras do que isso, mesmo porque eu aqui não vi necessidade ainda. E aí a gente faz essa avaliação, você fala assim, e aí Daniel, quanto que vale a pena cobrar por uma máquina? Por exemplo, eu tive aqui um projeto, um projeto que pagou a máquina, só para vocês terem ideia, que foi o projeto do busto. O projeto do busto, ele veio, eu tinha rachado a máquina em seis vezes, se eu não me engano. O projeto do busto, do jeito que ele veio, ele já pagou 70% da máquina, eu já tinha pago mais duas, três parcelas, se eu não me engano. Acabou. Um projeto pagou praticamente a máquina inteira, porque essa máquina que eu estava utilizando, ela era um pouco mais cara, era uma máquina de R$2.700,00, se eu não me engano. Mas se fosse uma máquina desse daqui, que é de R$1.500,00, ela já teria sido paga logo de cara em um projeto só. É lógico que você fala assim, nossa Daniel, mas então o negócio é bom demais da conta, porque se com um projeto você paga a máquina, é lógico, pessoal, que até você chegar nesse ponto de fazer um projeto com esse tipo de valor agregado, vai demandar um pouquinho de tempo. Eu não estou dizendo para vocês que isso aqui, ele é 100% a solução dos seus problemas, e que você vai dormir, só ganhar dinheiro dormindo. Na verdade, não é essa. Eu quero ser bem sincero. Você vai ganhar dinheiro dormindo, mas para você deixar a máquina trabalhando enquanto você dorme, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Esse é um ponto crucial. Olha só, como é que funciona aqui em casa? Aqui em casa eu sou professor, eu dou aula, eu trabalho com a parte de ensino, e numa dessa, e a minha esposa sempre trabalhou no ramo de artesanato, pintura, decoração de festas e por aí segue. Numa dessa, quando a gente adquiriu a impressão 3D, a gente conseguiu fundir as duas habilidades. Eu sou um cara muito técnico e ela é uma pessoa muito artística. Numa dessa, casou perfeitamente. Eu faço as partes das peças, a parte mais voltada para a computadora, a parte mais voltada para a parte da máquina em si, e ela faz toda a parte de acabamento. E isso foi, assim, uma união no casal muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. Até ela já se interessou pelo processo. A gente montou cursos online de pintura, e isso foi muito bacana também. Inclusive, cursos online também, da parte do método da L3D, de como que funciona toda essa parte de impressão 3D e ganhar uma renda extra com essa profissão nova que está surgindo. E aí vem a pergunta-chave. Pô, Daniel, e aí? Qual máquina que eu começo e qual máquina que eu posso comprar para estar iniciando esse processo? Olha só, aqui nós temos um site da Top Inc, onde nós temos algumas opções de compra dessas peças, dessas máquinas. O que nós temos aqui? Nós temos máquinas de lavagem. Lembra que a gente estava comentando da resina? Então, a máquina de resina, ela possui uma maquininha de lavagem e de cura daquela resina, que é uma maquininha que já vem prontinha, ela é muito bacaninha, ela vai girando a peça, fazendo cura através de luz UV para poder deixar a peça bem resistente. Nós temos aqui as máquinas que a gente estava comentando sobre FDM, que é de filamento igual ao que a gente tem aqui, de R$1.599 até R$2.099, praticamente R$3.000. E aí você vira e fala assim, nossa, Daniel, mas qual é a diferença? Galera, essa daqui custa na faixa de R$1.500. E eu vejo que ela funciona e atende muito bem às expectativas de vocês que estão querendo iniciar o processo. É lógico que se eu venho e compro uma outra máquina um pouco mais sofisticada, com uma tecnologia um pouco a mais, por exemplo, o que muda de uma para outra? Ela tem BL Touch, ela tem uma estrutura talvez um pouco mais reforçada, mas basicamente o processo é o mesmo. Uma máquina de três, uma máquina de um e meio, elas fazem basicamente a mesma coisa. Depois, aqui embaixo, a gente já tem algumas opções de máquinas voltadas para aquela parte de resina que a gente estava comentando. Peças pequenas, bem detalhadas, com uma perfeição muito grande, muito utilizada para a parte de odontologia, a parte de próteses dentárias e por aí segue, são máquinas com essas características. Os valores não são valores muito altos ainda, dá para você ter, mas eu particularmente começaria com o processo do FDM, onde você iria iniciar o seu aprendizado. Chegou num aprendizado bacana, você começou a fazer peças que exigem detalhes muito grandes, da qual você não está conseguindo fazer com o FDM, já ganhou uma grana com isso, já tem ali um caixa na sua empresa, aí sim você aumenta e compra uma outra máquina, por exemplo, de resina, se você perceber que isso é necessário. Aí você pode virar e falar assim, Pô Daniel, mas por que uma máquina às vezes é tão diferente o preço uma da outra? Pessoal, o que muda muitas vezes é o tamanho da base dela. Nós temos, por exemplo, essa maquininha aqui, ela tem 235 por 235 por 250. Ela é uma máquina pequena que vai fazer peças de tamanhos máximos, desses tamanhos aí. Só que você pode, por exemplo, vir fatiando, dividindo a peça em várias partes menores, para você poder fabricar uma peça grande numa máquina pequena, sem problema nenhum. É lógico que, se você tiver uma máquina maior, essa máquina já vai conseguir fabricar as peças para você, sem que você precise fatiar muito, depois fazer a montagem, a colagem, e por aí segue. Faz sem te prejudicar muito no pós-processamento. Por exemplo, essa pecinha que a gente tem aqui, ela é grande, é uma peça mais ou menos, sei lá, uns 45 centímetros de tamanho, ela é bem grande, e ela foi toda feita numa maquininha dessa, sem problema nenhum. Toda cortadinha, faz o pezinho, depois faz a perninha, depois faz o corpinho, sem crise nenhuma, foi feita numa boa, numa máquina desse tamanho. Agora, se você pega, por exemplo, ah, e essa outra máquina aqui? Essa outra máquina é uma máquina maior, você vê que o preço dela também já é um pouquinho mais alto, justamente por quê? Porque a base dela é grande, aí você consegue fazer a peça de uma vez só, isso ajuda bastante na questão de tempo, né? Você pode largar a máquina funcionando 2, 3, 4 dias, a máquina funciona 24 horas por dia direto, sem você pôr a mão, sem você ter que ficar fazendo a parte de troca de peças e por aí segue. Isso aí, pra mim, que gosto, por exemplo, de colocar o projeto e ir trabalhar, depois eu vou dormir, depois eu vou trabalhar de novo, depois eu vou dormir, e eu só vou dando uma olhada, eu faço uma verificação através de câmeras, né, de monitoramento, eu monitoro a máquina através de câmera, então toda hora eu dou uma olhadinha no celular, vejo se a máquina está funcionando bem, se estiver funcionando bem, beleza, se não tiver, eu desligo a máquina e depois eu venho e faço o reparo que é necessário. E aí, como é que eu faço pra gente vender essas peças? Pessoal, antes de mais nada, pra você começar o processo de venda, você deve utilizar as suas redes sociais, é o primeiro passo. Ah, Daniel, então eu já vou abrir uma rede social de empresa, tal, não, não é por aí, primeiro você vai vender pros seus amigos, você vai vender pra sua família, você vai vender pros seus vizinhos, você vai vender pro pessoal da rua da tua casa, você vai perceber que quase ninguém mexe com essa tecnologia, e quando você começar a fazer, eu aqui, por exemplo, tenho na garagem da minha casa um vaso que foi todinho impresso, os vizinhos são tarados pelo vaso, já vieram aqui em casa, pô, onde é que você comprou esse vaso? Eu não comprei, eu fiz, aí os caras, pô, tal, não sei o que, que da hora, faz um pra mim, ó, o vaso custa tanto, aí os caras, nossa, mas sério que é nesse preço? aí uns ficam meio assim, aí outros costa a cabeça, fala, caramba, por quê? Porque o vaso é muito grande, né, no caso eu fiz um vaso, eu fiz um vaso, né, cara, aquele vaso cavalar, então, e aí demorou muito, realmente, o vaso em si, só o vaso, custaria na faixa de mil reais, pra poder fazer, e vender, só que aí você fala assim, bom, um vaso, um mil reais, se a pessoa gosta, ela paga, ela paga, e paga rindo, porque se você for numa loja, de, de, da parte de, de gramas, venda desse tipo de, de produto, você vai perceber que um vaso de barro, ele é caro pra caramba, dependendo do caso, é 700, 800 reais um vaso, e ele não tem aquela característica, que o meu tem, é um vaso pintado a mão, é um vaso que é bonito, tem ali as suas características, e por aí segue, então, é uma coisa personalizada, é uma coisa que você pode colocar, o número da tua casa, no vaso, você põe o número da casa, então fica aquele vaso, com o número da casa, um negócio totalmente diferente, e totalmente exclusivo, só você tem, e as pessoas gostam muito, de ter algo exclusivo, todo mundo pega, o cara que tem um carro, ele não gosta de pegar, e enfeitar o carro dele, e tal, colocar uns rodão, e tal, não sei o que, pra ele ter aquele carro exclusivo, a casa, a mulher gosta muito de deixar, ah, eu quero deixar o banheiro na minha casa, com aquele enfeitinho e tal, por quê? Pra ele ficar exclusivo, então, isso, quem não quer fazer, paga, e aí entra vocês, entra vocês com essa, oferecendo esse produto, isso daí, é espetacular, e você vai oferecer esse produto, na sua rede social, no seu Facebook, no seu WhatsApp, e no seu LinkedIn, no LinkedIn, não é tão interessante pra isso, mas no Facebook, no Instagram, e no WhatsApp, são três redes sociais, espetaculares, pra você vender, o seu produto, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tenham gostado dessa introdução, sobre a parte da impressão 3D, eu vou deixar um link aqui embaixo, pra você saber mais sobre o assunto, caso você tenha interesse, vem junto com a gente, pra você conhecer, um pouco mais, se inscreve no nosso canal, pra você não perder também, nenhuma novidade, um grande abraço, até a próxima. e até a próxima. E aí